Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado 28 anos de amor a Piuí E dedicação a família Piuíense Olá Piuí, olá Oeste Mineiro, olá você que nos acompanha pela internet O programa de hoje continua mostrando os empreendimentos que estão transformando Piuí As iniciativas que estão mudando a cara da cidade E hoje você vai conhecer conosco o novo polo de expansão imobiliária de Piuí O eixo do crescimento urbano de Piuí Ou seja, a região da cidade Onde segundo os especialistas, os entendidos A valorização imobiliária vai bater com mais força nos próximos meses Portanto, atenção Se você está com um dinheirinho aí guardado para investir no imóvel Fique de olho, você não pode perder esse programa Está assim de novidade Roda a vinheta Muito bem, então nós começamos aqui No cruzamento da Avenida Oswaldo Machado Está aqui a Avenida Oswaldo Machado Com a rua Severo Veloso Está aqui a rua Severo Veloso Pois é, e nós começamos aqui o nosso giro Pela região de maior valorização imobiliária de Piuí Que é ao longo desta rua Severo Veloso Aqui estão situados os principais empreendimentos imobiliários de Piuí neste momento Como você vai ver São residenciais e projetos de residenciais modernos Confortáveis e muito bem estruturados Muito bem planejados Como você vai ter oportunidade de conferir E que representam, na verdade, a quase totalidade da oferta de lotes em Piuí Então você já entendeu O eixo da expansão imobiliária de Piuí neste momento é esta rua Severo Veloso, em toda a sua extensão Começando lá na Avenida Francisco Machado, que é a Avenida do Clube E indo até a Avenida Querobino Mourão, lá perto do Corpo de Bombeiros Portanto, se você tem lote, tem terreno, tem fazenda, tem sítio Tem alguma área nesta região Pode ter certeza que a médio prazo você pode ganhar muito dinheiro Olha só, um ano atrás o número de lotes em oferta aqui nessa região era o dobro E o preço era a metade A valorização foi espantosa Então, diante de tudo isso, nós podemos afirmar Nós podemos garantir, com absoluta segurança, que Piuí cresce para o norte E o norte piuiense tem como eixo exatamente essa rua Severo Veloso Que é uma rua tão ativa, tão cheia de vida e tão tipicamente piuiense Muito bem, então a nossa primeira parada é aqui Na esquina da rua Severo Veloso Daqui a Severo Veloso Com a rua Francisco de Paula Xavier Que por sinal, não tem placa É bom lembrar para a prefeitura aí Essa rua é um dos muitos acessos ao Residencial Novo Horizonte 1 Que está nessa direção e que é o primeiro empreendimento de sucesso do nosso roteiro Vamos para lá Bom, estamos aqui então no Residencial Novo Horizonte 1 Como eu disse, esse é o primeiro empreendimento de sucesso do nosso roteiro Ao longo da Severo Veloso Novo Polo de Expansão Imobiliária de Piuí Para você ter uma ideia Esse residencial, o Novo Horizonte 1 E ele é um porque o dois já está chegando por aí Mas o Novo Horizonte 1 foi lançado há menos de dois anos Na verdade há menos de um ano e meio Com 302 lotes E já está totalmente vendido Para você ver Você está vendo aí como é que está Foi um sucesso estrondoso Impressionante 80% dos lotes foram vendidos em duas semanas E o loteamento inteiro Fechou suas vendas em menos de seis meses Eu vou pedir para o nosso editor de mais, o Maicon Costa Mostrar imagens comparativas do Residencial Novo Horizonte Há um ano e meio atrás Nós estivemos aqui fazendo uma reportagem Aí estão as imagens Portanto, do Residencial Novo Horizonte Há um ano e meio Olha só E agora, imagens de hoje Para você poder comparar a evolução desse empreendimento Compare aí Bom, então está aí É difícil de acreditar, não é? Residencial Novo Horizonte 1 O primeiro sucesso imobiliário do nosso trajeto Da nossa rota pela Severo Veloso Empreendimento De ponta Assinado pelo empreendedor empresário Neném Gabriel Que já está com o Novo Horizonte 2 Prontinho para ser lançado O Novo Horizonte 2 Começa a ser implantado muito breve A partir daqui Dando sequência ao Novo Horizonte 1 Serão mais 400 lotes Tendo como pano de fundo Esse cenário maravilhoso E com toda a infraestrutura Benfeitorias E cuidados Que fizeram do Novo Horizonte 1 Um dos empreendimentos imobiliários De maior sucesso Em Piuí Nos últimos tempos Então é isso E vamos em frente Bom, então Subindo um pouco mais A Severo Veloso Chegamos A esquina Da Severo Veloso Com a José Alvarenga Avenida José Alvarenga Na altura do ginásio poliesportivo O poliesportivo está aqui atrás de mim Que é outra área De extrema valorização imobiliária Aqui à minha esquerda Exatamente está o acesso principal De outro empreendimento imobiliário De ponta De enorme sucesso Está ali a placa É o residencial Pérola Negra E a Graziella Lopes Está lá dentro E vai mostrar para você Os detalhes desse empreendimento Sensacional Vamos lá com a Graziella Lopes O residencial Pérola Negra Como o próprio nome já diz É uma joia de empreendimento imobiliário Pérola Negra Como os demais empreendimentos Aqui dessa área Foi lançado há menos de dois anos E já está Inteiramente vendido Basicamente As vendas do Pérola Negra 1 Fecharam antes do lançamento Completar Seis meses Para você Perdão Para você ver como está A demanda de bons empreendimentos imobiliários Aqui em Piuí E o segredo desse sucesso Nem é preciso dizer É a localização A topografia A facilidade de acesso A visão panorâmica A vizinhança Além é claro De infraestrutura prontinha Como você pode acompanhar Aí nas imagens Doze mil metros De ruas asfaltadas Dois mil metros De rede pluvial Esgoto Água E meio fio Em todas as ruas Enfim Tudo o que você precisa Para garantir A valorização Do seu imóvel E a qualidade Da sua construção A etapa 1 Do residencial Pérola Negra Foi lançada Com 148 lotes Todos vendidos Nos primeiros Seis meses Antes mesmo Da conclusão Das obras De infraestrutura Tanto sucesso Obrigou o empresário Adilson Lopes Guimarães E seus parceiros A agilizarem logo O lançamento Do Pérola Negra 2 E em anexo O projeto Vilagem Catalu Portanto Pérola Negra 2 E o projeto Vilagem Catalu Estão chegando Fique ligado Serão colocados Mais 120 lotes À venda Para você Nessa mesma Situação geográfica Privilegiada Com a mesma Infraestrutura E a garantia De bons negócios Do grupo Empresarial Pérola Negra Muito bem Então o residencial Pérola Negra É isso aí Que você viu Com a Graziella Lopes Aliás Você viu a Graziella Dizendo aí Que aqui Nesse loteamento A maioria Dos lotes Foi vendida Antes mesmo De Da infraestrutura Estar concluída Sabe por que Sabe por que Que o pessoal Compra Porque com certeza É pela credibilidade Dessas empresas E desses empresários Que nós estamos Mostrando aqui Pode acreditar O empresário P&S Já sabe Eu disse isso Hoje já Que ele não pode Pisar na bola Se ele pisar na bola Ele dança E daqui a pouco A gente volta A gente volta